Eu sempre tive o sonho de casar, porque venho assim de uma família em que as minhas primas todas casaram, então para mim fazia... Tinha que ser, era uma coisa de sonho, não era um sonho. E eu sempre disse ao Flávio, ah, quando é que casamos, quando é que casamos, quando é que casamos... E ele disse, ah pá, olha, quando quiseres marca. E eu disse, é pá, quando quiseres marca, houve um dia que eu acordei muito inspirada, liguei para o Nuno, marquei tudo com o Nuno, marquei o dia, marquei a hora, marquei tudo, e liguei para o Flávio a dizer, olha, vais casar no dia 1 de junho, de 2024 a 1 da tarde. E ele disse... E ele disse, então agora aproveito para pedir em casamento. Não, 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 ainda não tinha acontecido, pois eu ainda fui fazer umas férias com ele, sempre na expectativa do que era agora, e a expectativa nada. Eu também não estava a perceber as indiretas. Pois, pois, pois não, mas entretanto lá foi em outubro, dia 16 de outubro, pedi-me em casamento na Madeira. Nós estivemos parados um mês em dezembro. Depois do pedido? Depois do pedido. Fizemos uma pausazinha, porque nós durante um ano vivemos muito em função dos filhos. Filhos, 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 e esquecemos-nos completamente de namorar, esquecemos-nos de cuidar um do outro. Então acho que foi muito necessário para o nosso crescimento, enquanto pais, mas acima de tudo enquanto pessoas, dar aqui uma pausazinha. Mas a relação não estava em risco? Era apenas... Não, a relação nunca esteve em risco, tanto que nós estivemos parados, mas os nossos filhos estavam sempre juntos, porque a Valentina ficava com o Flávio de segunda até quarta ou quinta-feira. Eu ia buscar o meu Rafael à sexta, ficava comigo no fim de semana, porque as crianças não se conseguem separar. Nós também não queremos que elas se esparem um do outro, neste caso. E então foi mesmo aqui para nós percebermos onde é que poderíamos melhorar. Tanto que eu sempre disse que nunca dei nada por terminado. Era uma pausa que nós precisávamos, enquanto casal, para percebermos o que é que podíamos melhorar. Nós casámos mais, com mais força, por causa deles, porque o ano passado tínhamos ido a um casamento e a Valentina delirou e o Rafael também, e então estavam sempre a pedir Oh mãe, quando é que casas com o pai? Oh mãe, quando é que casas com o pai? E então eu disse, olha, eu vou casar. Eles foram os meninos das alianças? Foram, foram. Foi tão bom quando vocês estavam à espera? Ou foi melhor? Foi melhor ainda do que aquilo que eu estava à espera.